Tava na hora, né, Lov? Dez jogos e, enfim, um golzinho. Foi na hora, né, Lov? Dez jogos e, enfim, um golzinho. E foi importante. O gol da vitória do Corinthians contra o Bragantino fora de casa. Só ainda não dá pra dizer que a fase do cara mudou. Logo no início, um choque forte com a Dilson Goiano e Wagner Móvi levou a pior. O doutor falou que daqui a pouco a anestesia vai passar e vai começar a doer. E agora eu vou descer pra tomar uns pontos aí. E o que dizer desse lance? Lov quase dentro do gol e a bola bateu nele e saiu. Eu achei que ela ia bater na parte de cima do travessão, mas ela bateu no lado, eu não esperava. E ela acabou batendo no meu rosto e saindo, né? De repente, com a fase melhorando aí, acho que a próxima ela vai bater e vai entrar. Vai melhorar, Lov. Fica tranquilo.